O galo cantou e eu já tô no plantão Ela passou me olhando e dando condição Eu paguei de louco e fingi que não vim Ela falou amor daqui a pouco e eu volto aqui Sei que gosta de bop Lembrei do videozinho dela lá no Tik Tok Sei que gosta de bop Lembrei do videozinho dela lá no Tik Tok Joga, 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 joga Frota aqui na pista, nos tralha que ela pira Gosta de jogar só pra bandido e a de O galo cantou e eu já tô no plantão Ela passou me olhando e dando condição Eu paguei de louco e fingi que não vim Ela falou amor daqui a pouco e eu volto aqui Sei que gosta de bop Lembrei do videozinho dela lá no Tik Tok Joga, 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 joga Frota aqui na pista, nos tralha que ela pira Gosta de jogar só pra bandido e a de Brota aqui na pista, na Austrália que ela pira Gosta de jogar só pra bandido e artista Brota aqui na pista